Assim Sofro de ressaca, mas não morro de amor Vai Sofro de ressaca, mas não morro de amor Simbola galera Pouco de sertanejo Olha e balança Avisa aí pro seu orgulho que a minha saudade Criou vergonha, virou felicidade Sofro de ressaca, mas não morro de amor Ainda te amo, mas hoje me dou valor Sou muito fã das mãos que o mundo dá Não adianta, faz o tempo que passa Eu tenho certeza, o mundo vai girar Ainda nessa vida, você vai me procurar Oh, 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 oh Sofro de ressaca, mas não morro de amor Oh, 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 oh Sofro de ressaca, mas não morro de amor Simbola galera, é bom de sertanejo Vai Avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade Criou vergonha, virou felicidade Sofro de ressaca, mas não morro de amor Ainda te amo, mas hoje me dou valor Sou muito fã das mãos que o mundo dá Não adianta, faz o tempo que passa Eu tenho certeza, o mundo vai girar Ainda nessa vida, você vai me procurar Oh, 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 oh Sofro de ressaca, mas não morro de amor Oh, 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 oh Sofro de ressaca, mas não morro de amor Vai, vai, pône sertanejo Oh, oh, oh Sofro de ressaca, mas não morro de amor Oh, oh, oh Sofro de ressaca, mas não morro de amor Oh, oh, oh Sofro de ressaca, mas não morro de amor Oh, oh, oh Sofro de ressaca, mas não morro de amor Chego na balada, toda quietinha Cara de soça, pagando de santinha E as amigas chamam pro vira-vira E foi aí que deu a louca na mina Será que não lembra tudo o que fez? Foi até o chão cantando Sérgio Reis Engana em mim, engana em mim Foi o efeito da brinca, foi o efeito da brinca Misturou Xandó com 51, café com tequila Foi o efeito da brinca, foi o efeito da brinca E pegou, me beijou, tirou a roupa e caiu na piscina Segura galera, é bom de sertanejo E o efeito da brinca Chego na balada, toda quietinha Cara de soça, pagando de santinha E as amigas chamam pro vira-vira Foi aí que deu a louca na mina Será que não lembra tudo o que fez? Foi até o chão cantando Sérgio Reis Pingana em mim, pingana em mim Foi o efeito da brinca, foi o efeito da brinca Misturou Xandó com 51, café com tequila Foi o efeito da brinca, foi o efeito da brinca E pegou, me beijou, tirou a roupa e caiu na piscina Foi o efeito da brinca, foi o efeito da brinca Misturou Xandó com 51, café com tequila Foi o efeito da brinca, foi o efeito da brinca Me pegou, me beijou, tirou a roupa e caiu na piscina Foi o efeito da brinca Oh, blé! Um bom de sertanejo Sim, ó! Já coloquei pra casa e venda nesse apartamento Viver sozinho aqui sem ela eu já não aguento E a maldade que ela fez comigo o porteiro viu Ela chegou com outro e os dois subiram E ali na nossa cama ela me traiu Amigo porteiro, por favor não diga nada do que viu Não fala pra ninguém que ela me traiu E fez amor com outro dentro da minha casa Amigo porteiro, o que eu tô passando nem cachorro passa Só fico nos botecos, fico na cachaça Eu sofro, beijo e choro e essa dor não passa Vou de sertanejo Oh, amigo porteiro, ajuda nós aí Já coloquei pra casa e venda nesse apartamento Viver sozinho aqui sem ela eu já não aguento A maldade que ela fez comigo o porteiro viu Ela chegou com outro e os dois subiram E ali na nossa cama ela me traiu Amigo porteiro, por favor não diga nada do que viu Não fala pra ninguém que ela me traiu Não fala pra ninguém que ela me traiu E fez amor com outro dentro da minha casa Amigo porteiro, o que eu tô passando nem cachorro passa Só fico nos botecos, fico na cachaça Eu sofro, beijo e choro e essa dor não passa Amigo porteiro, por favor não diga nada do que viu Não fala pra ninguém que ela me traiu E fez amor com outro dentro da minha casa Amigo porteiro, o que eu tô passando nem cachorro passa Só fico nos botecos, fico na cachaça Eu sofro, beijo e choro e essa dor não passa Eu sofro, beijo e choro e essa dor não passa No primeiro instante, vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante, vi que era você Já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você era linda Pessoalmente é mais linda ainda Só seu amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama, dormir de coxinha Deus abençoa a nossa união E os anjos cantam nosso amor Oh, 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 oh No primeiro instante, vi que era amor, no momento em que a gente se encontrou No segundo instante, vi que era você, já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você era linda, pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas, eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha, vamos dividir numa casinha Uma cama dormindo de coxinha, Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor Um bom de sertanejo Um amor de primavera Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Um bom de sertanejo Ei, paixão Um coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão 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 Tradução Onde existe solidão A estómia Onde existe solidão E a luz da água Quando costuma Onde existe solidão Eu olho pra você, meu corpo dá sinal, que tal? Eu olho pra você, meu corpo dá sinal Quem sabe a gente se encontrar depois Uma ficadinha só, nós dois Imagina eu e você dança maços no carro Depois a gente sobe lá pro quarto Trangado a gente sua pra não valer Corre pro chuveiro e deixa acontecer De pé de jeito, ó, ó, liga o chuveiro, ó, ó Você fica toda molhadinha e tome, ó De pé de jeito, ó, ó, liga o chuveiro, ó, ó Você fica toda molhadinha e tome, ó De pé de jeito, ó, ó, liga o chuveiro, ó, ó Você fica toda molhadinha e tome, ó De pé de jeito, ó, ó, liga o chuveiro, ó, ó, você fica toda molhadinha e tome, ó De pé de jeito, ó, ó, liga o chuveiro, ó, ó, você fica toda molhadinha e tome, ó De pé de jeito, ó, ó, liga o chuveiro, ó, ó, você fica toda molhadinha e tome, ó Parece loucura, amiga, eu vou te contar, por favor, acredite A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um fetiche Parece loucura, amiga, eu vou te contar, por favor, acredite A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um fetiche Eu me dei bem, eu me dei bem, tô tipo cachorro, os filhão fez o velho ficar orgulhoso Eu me dei bem, a morena e uma loira, ela fez uma vez e adorou E agora viciou, já não quer mais fazer amor Só eu e ela, agora eu, ela é amiga dela, agora eu, ela é amiga dela Não quer mais fazer amor, só eu e ela, agora eu, ela é amiga dela Eu, ela é amiga dela, agora eu, ela é amiga dela Parece loucura, amiga, eu vou te contar, por favor, acredite A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um fetiche Parece loucura, amiga, eu vou te contar, por favor, acredite A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um fetiche Eu me dei bem, eu me dei bem, tô tipo cachorro, os filhão fez o velho ficar orgulhoso Eu me dei bem, a morena e uma loira, ela fez uma vez e adorou E agora viciou, já não quer mais fazer amor Só eu e ela, agora eu, ela é amiga dela Só eu e ela, agora eu, ela é amiga dela Eu me dei bem, eu me dei bem, tô tipo cachorro, os filhão fez o velho ficar orgulhoso Eu me dei bem, a morena e uma loira, ela fez uma vez e adorou E agora viciou, já não quer mais fazer amor Só eu e ela, agora eu, ela é amiga dela Agora eu, ela é amiga dela Não quer mais fazer amor Só eu e ela, agora eu, ela é amiga dela Simbora meu povo, monte sertanejo E agora eu, ela é amiga dela Vou te ensinar um novo movimento Você vai virar um novo hit do momento E o movimento é sexy E o movimento é sexy Chega pra cá e caia nessa dança O som é massa, o som é top e te balança E o movimento é sexy E o movimento é sexy E vai, vai, descendo até o chão Vem, vem, passando o pancadão E vai, vai, joga os seus braços pra cima E o movimento é bem sexy E entra nesse clima E vai, vai, descendo até o chão Vem, vem, passando o pancadão E vai, vai, joga os seus braços pra cima E o movimento é bem sexy E entra nesse clima DJ, libera o som e bota pra moer A dança é fácil, é simples e aprender Não tem segredo O som te contagia no swing dessa dança E o movimento é sexy E o movimento é sexy E o movimento... Vou te ensinar o novo movimento Você vai virar o novo hit do momento E o movimento é sexy E o movimento é sexy Chega pra cá e caia nessa dança O som é massa, o som é top e te balança E o movimento é sexy E o movimento é sexy E vai, vai, descendo até o chão Vem, vem, passando o pancadão E vai, vai, joga os seus braços pra cima E o movimento é bem sexy E entra nesse clima E vai, vai, descendo até o chão Vem, vem, passando o pancadão E vai, vai, joga os seus braços pra cima E o movimento é bem sexy E entra nesse clima DJ, libera o som e bota pra moer A dança é fácil, bem simples de aprender, não tem segredo O som te contagia no swing dessa dança E o movimento é sexy 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 Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história no poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada Só dando virote Você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada Só dando virote Você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que o amor não é brincadeira Ponte sertanejo Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história no poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada Só dando virote Você de bobeira sem ninguém na geladeira E agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada Só dando virote Você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que o amor não é brincadeira Eu bebendo gela Na massa é eu viver o livro e solto pra voar Chego na balada Pego quem quiser pegar E no outro dia eu acordo Sem me preocupar com nada Sou a danada da ressaca que é malvada Mas é melhor sofrer de ressaca Do que sofrer de amor E no outro dia a ressaca já passou E dor de amor não é assim tão fácil de curar Mas quem quiser me laçar Vou logo avisando Vai perdendo a esperança Porque nesse dedinho Nesse dedinho Nesse dedinho Nesse dedinho Ninguém coloca ali Eu sou bem Sou solteiro sim Solteiro sim Solteiro sim Eu me amarro pra não ser monitorado Porque quem gosta de compromisso é agenda Quem corra atrás é polícia E quem dá satisfação é empregado Sou solteiro sim Solteiro sim Solteiro sim Eu me amarro pra não ser monitorado Porque quem gosta de compromisso é agenda Quem corra atrás é polícia E quem dá satisfação é empregado Mas é melhor sofrer de ressaca Do que sofrer de amor E no outro dia a ressaca já passou E dor de amor não é assim tão fácil de curar Mas quem quiser me laçar Vou logo avisando Vai perdendo a esperança Porque nesse dedinho Nesse dedinho Nesse dedinho Nesse dedinho Ninguém coloca ali Eu sou bem Sou solteiro sim Solteiro sim Solteiro sim Não me amarro pra não ser monitorado Porque quem gosta de compromisso é agenda Quem corra atrás é polícia E quem dá satisfação é empregado Sou solteiro sim Solteiro sim Solteiro sim Não me amarro pra não ser monitorado Porque quem gosta de compromisso é agenda Quem corra atrás é polícia E quem dá satisfação é empregado Só faltou botar uma bolinha vermelhinha em meu nariz E sai me chamando de palhaço Jurou o amor mas só me usou E depois me traiu fez o que fez Deixou o meu coração em pedaços Ah, como você é desumana Ah, depois que pisa em quem te ama Se arrepende e quer voltar Grita, se humilha na maior cena de choro Quase que consegue me ganhar Você merece cachê Seu show foi bom demais Foi tão bonito Quase que eu volto atrás Você merece cachê Seu show foi bom demais Foi tão bonito Quase que eu volto atrás Choro Que solução se ajoelhou Pedindo pra voltar E eu só vendo choro Que solução se ajoelhou Ei, peraí A Globo tá te perdendo Ponte sertanejo E você Tudo a ver Só faltou botar uma bolinha vermelhinha em meu nariz E sai me chamando de palhaço Jurou o amor mas só me usou E depois me traiu fez o que fez Deixou o meu coração em pedaços Ah, como você é desumana Ah, depois que pisa em quem te ama Se arrepende e quer voltar Grita, se humilha Na maior cena de choro Quase que consegue me ganhar Você merece cachê Seu show foi bom demais Foi tão bonito Quase que eu volto atrás Você merece cachê Seu show foi bom demais Foi tão bonito Quase que eu volto atrás Choro Que solução se ajoelhou Pedindo pra voltar E eu só vendo choro Que solução se ajoelhou Ei, peraí A Globo tá te perdendo Choro Que solução se ajoelhou Pedindo pra voltar E eu só vendo choro Que solução se ajoelhou Ei, peraí A Globo tá te perdendo Errar é humano Todo mundo erra Acaba de vez com essa guerra Me traz e volta o seu amor Oh, paixão Oh, paixão É bom de sertanejo Pegue sua agenda Encontre o meu número E me telefona E me telefona Pense nos momentos Que tivemos juntos Não me abatona Fale com a saudade Me procure dentro Do seu coração Eu sei que machuquei seu peito E sei que fui bandido Mas eu estou sofrendo Estou arrependido Andei na contramão Não tive juízo Mas sei que não nasce errado Pesso me perdoa Eu já quebrei a cara Por aí à toa E aprendi que te amo E te preciso Errar é o mal Todo mundo erra Acaba de vez com essa guerra A gente já se machucou Errar é o mal Eu já paguei por meus pecados Me diga que estou perdoado Me traz e volta o seu amor Oh, de sertanejo Me fale com a saudade Me procure dentro Do seu coração Eu sei que machuquei seu peito Sei que fui bandido Mas eu estou sofrendo Estou arrependido Andei na contramão Não tive juízo Mas sei que não nasce errado Pesso me perdoa Eu já quebrei a cara Por aí à toa E aprendi que te amo E te preciso Errar é o mal Errar é o mal Todo mundo erra Todo mundo erra Acaba de vez com essa guerra A gente já se machucou A gente já se machucou Errar é o mal Eu já paguei por meus pecados Me diga que estou perdoado Me traz e volta Seu amor I love you, amor Cada minuto eu te quero mais Ai, love you, amor O nosso amor pra sempre vai ficar Guarda com carinho o meu telefone Não perca meu e-mail Eu já gravei teu nome Te peço, não esqueça tudo o que vivemos Que te amo demais Todo aquele amor que eu sonhei pra mim Encontrei você, minha paixão Confesso, a nossa história começou assim Você fisgando o meu coração Hoje eu só penso em você Cada minuto eu te quero mais Por tudo que me faz viver Nosso caminho eu vou seguir em paz Vamos brindar o nosso amor Amor que há muito me faz tão feliz A nossa história de amor Amor do jeito que eu sempre quis Amor do jeito que eu sempre quis I love you, amor Cada minuto eu te quero mais I love you, amor Com teu carinho eu encontrei a paz I love you, amor Quando eu te vi não deu pra evitar I love you, amor O nosso amor pra sempre vai ficar Hoje eu só penso em você Cada minuto eu te quero mais Por tudo que me faz viver Nosso caminho vai reinar em paz Vamos brindar o nosso amor Vamos brindar o nosso amor Amor que há muito me faz tão feliz A nossa história de amor Amor do jeito que eu sempre quis I love you, amor Cada minuto eu te quero mais I love you, amor Com teu carinho eu encontrei a paz I love you, amor Quando eu te vi não deu pra evitar I love you, amor Com teu carinho eu encontrei a paz O nosso amor pra sempre vai ficar I love you, amor Cada minuto eu te quero mais I love you, amor Com teu carinho eu encontrei a paz O nosso amor pra sempre vai ficar Fala pra elas que o fim de semana Foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir Porque tava sem mim Faz elas acreditarem Que era de dó e ainda tava comigo Que eu sempre fui um cara chato E nem sabe como tava do meu lado Que a gente foi no motel ontem Isso cê não conta Isso cê não conta E que você pagou a conta Isso cê não conta Isso cê não conta E ainda chora escondida Isso cê não conta Isso cê não conta E pediu pra voltar comigo Isso cê não conta Isso cê não conta Fala pra elas que o fim de semana Foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir Porque tava sem mim Faz elas acreditarem Que era de dó Que era de dó Que ainda tava comigo E eu sempre fui um cara chato Que nem sabe como tava do meu lado Que a gente foi no motel ontem Isso cê não conta Isso cê não conta E que você pagou a conta Isso cê não conta Isso cê não conta E ainda chora escondida Isso cê não conta Isso cê não conta Isso cê não conta Tá Que a gente foi no motel ontem Isso cê não conta Isso cê não conta E que você pagou a conta Isso cê não conta Isso cê não conta Isso cê não conta E ainda chora escondida, isso cê não conta, isso cê não conta E pediu pra lutar comigo, isso cê não conta, isso cê não conta Isso cê não conta Um bom de sertanejo, solta a pressão Passou a noite me olhando, eu vou até você Provocou quem tava quieto, agora você vai ver sua jogada de cabelo Jute ou de mim, cuidado que eu sou um problema, foi você quem fez assim Depois que a festa acabar, a gente bem que podia E namorar na sua casa ou na minha No sofá, na sala ou dentro do elevador Nosso corpo colado, eu e você fazendo amor Congela essa pose, eu quero filmar você Esse vestidinho preto, amor, tá de enlouquecer Congela essa pose, eu quero pegar você Vamos fazer logo e com logo até o dia E amanhecer Simbora galera, é um bom de sertanejo Lá pegado com a rocha, vem com a gente Passou a noite me olhando, eu vou até você Provocou quem tava quieto, agora você vai ver sua jogada de cabelo Jute ou de mim, cuidado que eu sou um problema, foi você quem fez assim Depois que a festa acabar, a gente bem que podia E namorar na sua casa ou na minha No sofá, na sala ou dentro do elevador Nosso corpo colado, eu e você fazendo amor Congela essa pose, eu quero filmar você Esse vestidinho preto, amor, tá de enlouquecer Congela essa pose, eu quero pegar você Vamos fazer logo e com logo até o dia amanhecer Congela essa pose, eu quero filmar você Esse vestidinho preto, congela essa pose, eu quero pegar você Vamos fazer logo e com logo até o dia amanhecer Vamos fazer logo e com logo até o dia amanhecer O bom de sertanejo já chegou Chegou e tudo virou festa Levanta os braços, faz barulho, eu quero ouvir O bom de sertanejo já chegou Chegou e tudo virou festa Levanta os braços, faz barulho, eu quero ouvir Se joga que a galera tá afim É isso aí galera, cai na farra com o bom de sertanejo Simbora Assim E vem comigo, vem dançar agarradinho No swing sertanejo pra ficar gostoso Esse seu jeitinho tão safadinho De frente a selfie faz biquinho De frente a selfie faz biquinho tão malicioso Se joga e deixa acontecer Se levar fora, tenta outra vez Vem com o bom de sertanejo, tira a onda e curtir Tem que arrebejar, faz barulho, eu quero ouvir O bom de sertanejo já chegou Chegou e tudo virou festa Levanta os braços, faz barulho, eu quero ouvir O bom de sertanejo já chegou Chegou e tudo virou festa Levanta os braços, faz barulho, eu quero ouvir Se joga que a galera tá afim É isso aí galera, quem tá feliz, dá um grito aê Bom de sertanejo, vem com a gente Assim ó Boa Vem comigo, vem dançar agarradinho No swing sertanejo pra ficar gostoso Esse seu jeitinho, tão safadinho De frente a selfie faz biquinho tão malicioso Se joga e deixa acontecer Se levar fora, tenta outra vez Vem com o bom de sertanejo, tira a onda e curtir Quem quer arrebejar, faz barulho, eu quero ouvir O bom de sertanejo já chegou Chegou e tudo virou festa Levanta os braços, faz barulho, eu quero ouvir O bom de sertanejo já chegou Chegou e tudo virou festa Levanta os braços, faz barulho, eu quero ouvir O bom de sertanejo já chegou Se joga que a galera tá afim Só você não vê Finge que eu estou sofrendo Por causa de você Sonho que não vê Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer Que eu não sou ninguém sem você E não há você E não há você sem mim Coração apaixonado Um bom de sertanejo Um bom de sertanejo Pra você se apaixonar Só você não vê Finge que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer Pra te convencer Pra te convencer Enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Vou te falar pela última vez Não brinca mais com meu amor Você não sabe o estrago que fez No meu coração o mal que causou Ainda lembro de cada palavra As coisas que me prometeu Disse que iria viver só pra gente E o seu amor seria só meu Hoje vejo você se afastando de mim Me tratando assim de qualquer jeito Evitando olhar dentro do meu olhar Isso não é amor, não aceito Se você já não tem mais amor pra me dar Não precisa mentir Não me engana Eu não vou aceitar Me deitar com alguém E pensa em outro Enquanto me ama Eu não vou aceitar Me deitar com alguém E pensa em outro Enquanto me ama Um de sertanejo Ainda lembro de cada palavra As coisas que me prometeu Dizem Disse que iria viver só pra gente E o seu amor seria só meu Hoje vejo você se afastando de mim Me tratando assim de qualquer jeito Evitando Evitando olhar dentro do meu olhar Isso não é amor, não aceito Se você já não tem mais amor pra me dar Não precisa mentir Não precisa mentir Não me engana Eu não vou aceitar Me deitar com alguém E pensa em outro Enquanto me ama Se você já não tem mais amor Se você já não tem mais amor pra me dar Não precisa mentir Não me engana Eu não vou aceitar Me deitar com alguém E pensa em outro Enquanto me ama Eu não vou aceitar Me deitar com alguém E pensa em outro Enquanto me ama Onde sertanejo? Onde sertanejo? Um brother me falou Que você tava na balada Com suas amigas E meio chapada E tinha um carinha Tanto em cima de você Mas tava de boa Não queria se envolver E de repente Você ficou Num canto chorando E o meu nome Pra suas amigas Você foi falando Quem diria você Dona da razão Fosse um dia chorar De paixão pensou Que podia esquecer Mas não deu Se ligou Mas não deu Que o nosso amor Não morreu A bicha caiu A bicha caiu E por isso Então bebeu Quem diria você Dona da razão Fosse um dia chorar De paixão pensou Que podia esquecer Mas não deu Se ligou Que o nosso amor Não morreu A bicha caiu A bicha caiu E por isso Então bebeu Ô Aqui já caiu A bicha caiu Você me falou que você tava na balada Com suas amigas e meio chapada Que tinha um carinha dando em cima de você Mas tava de boa, não queria se envolver E de repente você ficou num canto chorando E o meu nome pra suas amigas você foi falando Quem diria você, dona da razão Fosse um dia chorar De paixão pensou que podia esquecer Mas não deu, se ligou que o nosso amor Não morreu, a ficha caiu E por isso então bebeu Quem diria você, dona da razão Fosse um dia chorar De paixão pensou que podia esquecer Mas não deu, se ligou que o nosso amor Não morreu, a ficha caiu E por isso então bebeu A ficha caiu A ficha caiu E por isso então bebeu Quem diria você, dona da razão Fosse um dia chorar De paixão pensou que podia esquecer Mas não deu, se ligou que o nosso amor Não morreu Não morreu, a ficha caiu E por isso então bebeu E por isso então bebeu A ficha caiu E por isso então bebeu Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já virão Tu tens a boca mais linda Que minha boca beijou São meus, os teus lábios Esses lábios Que os meus desejos matarão São minhas, tuas mãos Essas mãos Que as minhas mãos apagarão Sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Adoro o teu corpo divino Que pelas mãos do destino A mim tu vieste Tenho ciúme do sol Do luar e do mar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme até Na roupa Que tu veste Bom que certamente Ô garçom Traz mais uma pra gente aí Garçom Olha pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai Para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação E hoje Eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garço Garço Amigo Apague a luz Da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Abra mais uma garrafa Hoje vou embriagar Hoje vou embriagar-me Quero dormir Para não ver Outro homem te abraçar Vejam só Que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois Se depois Vamos nós A sorrir Ficar de bem No fim Para que Maltratamos o amor O amor Não se maltrata não Para que Essa gente O que quer É ver Nossa separação Digo eu Você briga também Por coisas Tão banais Se o amor Em momentos assim Morre Um pouquinho mais E ao morrer Então é que se ver Que quem morreu Fui eu E foi você Pois E ao morrer Estamos só Morremos Nós Seu cheiro está no ar Como a flor Como a flor Ao se abrir Já começo a imaginar Ter você Só pra mim Por que Por que você Vem me falar Que eu não sirvo Pra te amar Volta pra mim Que eu vou te provar Que o nosso amor É maior Que o mar Volta pra mim E renova O meu ser Pois Meu mundo É você Um leve toque Das suas mãos Já me faz Flutuar Lembranças dos nossos momentos Não aliviam A minha dor Preciso te amar Porque você Vem me falar Que eu não sirvo Pra te amar Volta pra mim Que eu vou te provar Que o nosso amor É maior Que o mar Volta pra mim Volta pra mim E renova Meu ser Pois Meu mundo É você Se eu não te dei valor Foi porque O nosso amor Parecia Confuso E estranho Mas Eu já percebi Que o amor É assim Passa por momentos De desilusão Volta pra mim Que eu vou te provar Que o nosso amor É maior Que o mar Volta pra mim E renova Meu ser Pois Pois meu mundo É você Pois meu mundo É você Você vai lembrar de mim Sei que vai falar meu nome Vai abrir seu celular E a minha foto vai olhar E vai lembrar que eu te amo Ô paixão É por isso que eu bebo Quando estiver na madrugada Mesmo estando acompanhada Você vai lembrar de mim Sei que pode até encher a cara Mas não vai adiantar nada Você vai lembrar de mim Sei que vai ouvir coisas bonitas Coisas que até excita Mas vai comparar a mim Quando for na hora do prazer No ato vai se arrepender E vai dizer que está com sono Você vai lembrar de mim Vai lembrar tudo que vivemos Você sabe quem eu sou Te dei todo meu amor Se pudesse dar o mudo Você vai lembrar de mim Sei que vai falar meu nome Vai abrir seu celular E a minha foto vai olhar E vai lembrar que eu te amo Bom de sertanejo Quando estiver na madrugada Mesmo estando acompanhada Você vai lembrar de mim Sei que pode até encher a cara Mas não vai adiantar nada Você vai lembrar de mim Sei que vai ouvir coisas bonitas Coisas que até excita Mas vai comparar a mim Quando for na hora do prazer No ato vai se arrepender E vai dizer que está com sono Você vai lembrar de mim Vai lembrar tudo que vivemos Você sabe quem eu sou Te dei todo meu amor Se pudesse dar o mudo Você vai lembrar de mim Sei que vai falar meu nome Vai abrir seu celular E a minha foto vai olhar E vai lembrar que eu te amo Você vai lembrar de mim Vai lembrar tudo que vivemos Você sabe quem eu sou Você sabe quem eu sou Te dei todo meu amor Se pudesse dar o mudo Você vai lembrar de mim Sei que vai falar meu nome Vai abrir seu celular E a minha foto vai olhar E vai lembrar que eu te amo 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 O que é isso?